Tchá, tchá, tchá! Junto e misturado aqui na Maquita agora, nós vamos fazer um sorteio. Seu nome é? Dilson! Alô, Dilson! Esse sorteio da Maquita, que nós vamos fazer agora, é em parceria com a Ipiranga Metais, né? Isso! Aqui é um sorteio hoje em parceria Maquita e a Ipiranga Metais, certo? Essa Maquita é o quê? O que ela faz? Isso aqui é uma esmerilhadeira de 4 polegadas e meia, tá? 850 watts. Uma máquina necessária em qualquer metalúrgica, qualquer serralheria. Que com essa máquina você vai fazer o corte em metal, o corte em metalom, o corte em chapa, você vai fazer também o desbaste na solda. Então é uma máquina que não pode faltar em nenhuma serralheria ou metalurgia. Maquita é a marca dela, né? Isso! Maquita é uma marca, né? O pessoal às vezes confunde, acha que a Maquita é só aquela serra de cortar concreto. Não! A Maquita é uma marca, tá? É uma marca japonesa, com fábrica hoje praticamente no mundo inteiro. Inclusive no Brasil, tá? Hoje nós temos mais de 1.200 modelos de ferramenta. Só a nossa linha bateria hoje é aproximadamente 500 modelos de máquina bateria e também máquinas elétricas. Então Maquita é uma marca, tá? Mundialmente conhecida. Então vamos fazer um sorteio dessa Maquita, que é uma... Esmerilhadeira de 4 polegadas e meia. Então vamos fazer um sorteio dela? Vamos pegar um... Puxa aí. Esse é o... Esse é o nosso promotor de vendas, nosso amigo Maicon. Alô, Maicon! Vamos ver se você tem a mão boa. Se tiver presente aqui, a pessoa que tá ao vivo aqui vai levar agora aqui. Vamos ler o nome aí, Maicon. Jailson e o final do telefone é 4619. Jailson? E o final do telefone é 16... Não, perdão, 4619. Ó, Jailson, você tá presente aqui, Jailson? Alô, Jailson! Se você não tiver presente, mas todo jeito você ganhou essa esmerilhadeira, né? Esmerilhadeira Maquita. Esmerilhadeira Maquita! Você ganhou, a produção vai entrar em contato com você. Esmerilhadeira. Esmerilhadeira Maquita e também ganhou a camiseta da Ipiranga Metade. Amigo, obrigado a você, que Deus te abençoe. Estamos sempre juntos e misturados, ficando por dentro. Que é isso aí. Juntos e misturados. Tchau, 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 meu querido Maicon. Tchau, 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 Ipiranga Metais. Sempre. Na cabeça, no coração e no preço. Sempre. Tchau, 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 Maquita e Ipiranga Metais. Vamos ganhar hoje o Ipiranga Metais, o Ipiranga Metais, a sua querida. Juntos e misturados. Juntos e a todos os funcionários, a todos os pessoal que estão presentes, aos clientes, amigos, a família de Ipiranga Metais. Em nome deles, vamos fazer mais dois sorcheiros aqui. A gatinha. Mas dois sorcheiros. A dois sorcheiros. Uma lata de sorcheiros, uma lata de dor 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 de dor. Então, vamos lá. Eu cheguei essa bruta. E vamos, irmãos. É dele? A maioria dele é do ator, viu? Meu amigo, Anjo de Cacilbo. Final, é o Parcílva. Anjo de Cacilbo. É, Anjo, gente. Anjo, final. É o Parcílva. É o Anjo de Cacilbo. É o Anjo de Cacilbo. É o Cacilbo. É o Anjo de Cacilbo. É essa, meu amor, a lata de tinta. Creio que me faz agradecer. Essa lata de tinta vem com vocês. E esse lado, Ipiranga Metais. Ipiranga Metais, então, Ipiranga Metais, eu quero agradecer, meu irmão. Estamos sempre juntos, gente. Deus abençoe a todos. Obrigado pela aventura. É o Anjo de Cacilbo. Show de bola. Agradecer para eu, a oportunidade, a minha de casadinha. Agradecer para eu, a minha de casadinha. Agradecer para eu, a minha de casadinha. Foi show, porque ela não tem mais desculpa, mais tem mais duro. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Agora eu vou levar duas camisas ali das pessoas que estão comprando. Veja o que? Ipiranga Metais. Com esses três seus médicos. Ipiranga. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Ipiranga Metais. Obrigado. Bem rapidinho, tem cliente ainda sendo atendido, paciência aí na fila, é só que precisa ser feito isso. Para a gente é muito importante esse evento de hoje, que é o dia de vocês, o dia do serralheiro, vocês como cliente. Mas eu não poderia esquecer de uma coisa, nada você consegue fazer sozinho, nada, tudo precisa de uma soma. Então eu queria agradecer imensamente aos funcionários que estão aí trabalhando, ao pessoal que conseguiu que isso acontecesse, ao pessoal da loja que organizou isso tudo, que organizou o café da manhã, isso não foi organizado hoje, isso vem em uns três meses organizando. Agradecer aos fornecedores que estão aqui presentes, tem pessoas que vieram de São Paulo, vieram de Minas, vocês que estão aqui. Imensamente essa gratidão, sem vocês isso não aconteceria. Então, do fundo do coração, eu queria agradecer vocês funcionários, que o nosso time de vendas, o nosso time daqui de fora, vocês que estão aqui. Então, imensamente, do fundo do coração, meu muito obrigado, em nome da empresa. Sem vocês isso não aconteceria. A gente não faz nada sozinho, tá ok? Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês, Serjão, que estão aqui nos prestigiando, fazendo isso acontecer, transmitindo isso para a equipe de marketing, a equipe de marketing também que fez isso acontecer. Meu, muito obrigado. Gente, antes de nós encerrarmos, antes de nós encerrarmos, agora fazer a foto com o pessoal do nosso time de vendas e os fornecedores. Vamos fazer essa foto rapidinho aqui. E os clientes, só um pouquinho, vai dar certo. Marcos, segura aqui um pouquinho, pessoal. É o seguinte, tudo que a gente começa, a gente lembra do nosso papai do céu, não é isso? Para nós encerrarmos, vamos fazer um painócio que todo mundo sabe, em agradecimento à família, à família Ipiranga Metais e clientes e amigos. Vamos lá, todo mundo? Pai nosso, que está na minha terra, santificado seja o vosso nome, venha a nova do vosso nome, seja a vida da vossa vontade. Assim na terra como no céu, o bom nosso que cada dia nos dá oito, que é a vida da vossa vontade. Assim como nossos irmãos também tenham perdido, e não deixem sair em tentação, mas que vá para o pessoal, amém. Uma salva de palmas para toda a nossa família, Ipiranga Metais! Olha só quem é que eu estou ganhando, hein? Queria presentear você, nosso amigo, nosso parceiro, com essa botina da Ipiranga Metais. Meu, muito obrigado. E eu gosto de botina, hein? E usa botina, hein? Ipiranga Metais me deu uma botina, obrigado, Marcos! Ipiranga Metais!